É que eu te dava amor, cê me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Auretão batendo grave, você não passou de um quase Quase que eu não esperei, quase que eu me azei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de refletir Cansei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escurrir Cansei de love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escurrir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Cansei de love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escurrir Cansei de te dar bola, eu quero escurrir É que eu te dava amor, cê me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Auretão batendo grave, você não passou de um quase Quase que eu não esperei, quase que eu me azei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de refletir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escurrir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escurrir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escurrir Eu quero escurrir Eu quero, eu quero, eu quero